Eu costumo falar pra vocês o seguinte, o que acontece dentro de campo é só um reflexo do que acontece fora de campo. E se você me perguntar o que define a temporada do Atlético em 2023, e essa semana é uma semana pra gente dar porrada na temporada do Atlético em 2023, eu diria que o que mais representa tudo que a gente viveu foi a eliminação contra o Bolívar. Por quê? Eu vou explicar pra vocês, é muito mais amplo, mas eu acho que a representatividade daquela eliminação diz muito sobre basicamente todos os sentimentos e todas as ações da temporada. Primeiro de tudo, quando você se classifica numa fase de grupo difícil, com libertar e Atlético Mineiro no teu grupo, e o Atlético Mineiro treinado pelo Kudê não era o Atlético Mineiro treinado pelo Filipão, existe algo chamado expectativa. Você é puta, finalmente, eu me classifiquei pra um mata-mata de libertadores em primeiro do grupo, então se cria toda uma expectativa. E eu acho que essa expectativa alta foi como o torcedor do Atlético e até mesmo o clube Atlético, eles entram na temporada. Você acaba de vir de uma final de libertadores, você tá novamente na libertadores, então qual é a tendência ali? Você continuar competindo pelo topo da América. Então, já viu a primeira semelhança. Semelhança como a gente chega pra temporada e como a gente chega pra esse confronto contra o Bolívar. E óbvio, quando você tem uma expectativa grande, a cobrança é natural que ela seja maior. A cobrança da temporada do Atlético em 2023, talvez ela tenha sido maior do que em todas as outras temporadas, por tudo que a gente construiu em 2022, mesmo sem um grande modelo de jogo, mesmo sem grandes ideias, mas com resultados expressivos. E da mesma maneira que a gente chega nessas oitavas de final de libertadores. A gente chega com uma responsabilidade maior pela campanha, na fase de grupos pela campanha de 2022. Foi o que eu tinha falado pra vocês. O Atlético não era mais o clube que batia nas oitavas de final e caía. Era o atual finalista e um dos melhores times da primeira fase da competição. Então, a cobrança também naturalmente é maior. Então, você vê como a expectativa grande, ela caminha também paralelamente a uma cobrança excessiva. E quando a gente fala que é cobrança excessiva, não que a cobrança seja injusta. Mas é que a cobrança, ela realmente é acima do que o clube estava acostumado, tanto na Libertadores quanto na temporada. Porque até 2022, era um Atlético que não passava as oitavas de final da Libertadores. Então, acho que ter passado, ter chegado na final da Libertadores, aumentou a pressão. E acho que trouxe uma falsa impressão que a gente era um clube que estava a um passo da Libertadores. A gente esteve a um passo da Libertadores. Mas se tu levar em consideração que um clube que desde 2005, ele passa uma vez só das oitavas de final da Libertadores, esse clube não está próximo da Libertadores. É duro falar isso, é duro tomar esse banho de realidade. Mas o torcedor do Atlético, ele, em um momento de grande expectativa e grande cobrança, ele entendeu isso. Mas vamos para o jogo, né? Porque a gente já falou de expectativa, a gente já falou de cobrança, agora a gente vai falar de irmos. O primeiro erro que eu considero na temporada do Atlético foi dar tempo a treinador e a uma ideia que eu acho ruim. Eu sei que quando eu falo isso, muita gente vai pensar no Wesley, mas eu falo no Paulo Turra. Eu falo em Luiz Felipe Escolar. Uma ideia que em 2022 a gente já via que não conversava com o clube atlético paranaense. E o que que se fez? Deu sequência. Como é que a gente chega contra o Bolívar? Querendo ou não, numa troca, não só de treinador, mas numa troca de ideia de jogo. Quando você muda um treinador, você muda a metodologia, você muda a sessão de treino, você muda dia a dia de clube. Então assim, a bagagem que o Turra, ele, deixa pro Atlético é uma bagagem ruim. A bagagem que o Filipão deixa pro Atlético é uma bagagem ruim. E vocês estão certos de falar que o Wesley não foi capaz de pegar essa bagagem e transformar em algo benéfico, em um primeiro momento? Eu não sei qual técnico seria capaz, mas o Wesley não foi. Tanto que o Atlético não é só eliminado da Libertadores. Tanto que o Atlético não é eliminado da Libertadores, é eliminado da Copa do Brasil. E eu não sei se isso é o suficiente pra gente falar, ai, que péssimo o trabalho do Wesley. É outra discussão, mas eu tô buscando paralelos, né? Como uma escolha ruim de treinador acaba comprometendo toda a temporada, inclusive na Libertadores. Quando a gente não chega sendo aquele time reativo, aquele time de transição, aquele time que joga fechadinho e sai rápido. Aquele time de pouco toque de bola, aquele time de poucas ideias. Mas a gente também não é um time que controla jogo, a gente também não é um time que se impõe, a gente também não é um time que tem a bola. É um Atlético sem identidade. E se tu me perguntar qual é a identidade do Atlético em 2023, eu vou ficar entre essas duas possibilidades. E no final eu vou repetir, é um Atlético sem identidade. Então pra mim o primeiro grande erro já tá no comando técnico. O segundo grande erro, falta de reforços. Ou perder peças que eram importantes no clube. Kaique Rocha não era pra jogar na altitude. Kaique Rocha não era pra jogar na altitude. Mas eu acho que o Kaique Rocha é um reflexo, por exemplo, do zagueiro que a gente não contratou no início da temporada. O Atlético tinha tudo pra ter trazido um zagueiro no início da temporada e não trouxe. Eu poderia ter trazido mais um meia, poderia ter trazido mais um ponta, poderia ter trazido mais um atacante. E quando eu digo ter trazido, não é duas semanas antes das oitavas de final, onde claramente os caras estavam sem ritmo. É ter trazido muito antes. É ter feito a temporada com esses reforços. É ter feito a temporada com esses caras que naturalmente colaborariam com o corpo, com uma construção de time muito melhor. E o Atlético, basicamente, durante seis meses da temporada, ele abriu mão de se reforçar. Se reforçar. Não de contratar. Contratar ele até contratou a Regada, contratou o Madson, contratou o Kaique, contratou os jogadores que falam muito pouco. Mas o Atlético chega em outubro sentindo falta de reforços. O Atlético chega em outubro sabendo que as movimentações de mercado foram insuficientes. Então, mais um paralelo que a gente acha dos erros. Aí, enfim, a gente vai pra nossa casa com uma derrota grande. E em algum momento a gente se orgulhou na temporada de ser o time da virada. De ser o time que corria atrás. Só que é um ensinamento também. Pra você ser time da virada, você precisa estar perdendo. E nem sempre, quando você tá perdendo, você consegue uma remontada. Então, em algum momento, acho que até romantizaram demais essa questão do time da virada. Óbvio que é gostoso virar. Óbvio que é gostoso vencer. Mas pra falar de time de virada, cara, eu acho que a história é um pouco diferente. Então, vocês entendem quantos paralelos a gente tem do que aconteceu contra o Bolívar e do que acontece na temporada como um todo? O Atlético, ele errou bastante. E os erros, eles não são perdoados. A gente tá, acabei de ver Fortaleza e Corinthians. Fortaleza indo pra uma final de Copa Sul-Americana. Que pro atual momento, Fortaleza é extremamente expressivo. E eu tava olhando, né? A participação do primeiro gol do Fortaleza é de um Guilherme. É de um Luchero. É de um Iago Pikachu. Todos reforços do time do Fortaleza, né? Então, assim, é o que eu sempre falo pra vocês. O futebol brasileiro, ele não dá nada a ninguém. O futebol brasileiro, no final das contas, ele recompensa quem faz por onde. A gente chega em outubro frustrado, a gente chega em outubro com resultados duros, a gente chega em outubro chateado. Porque a gente não fez por onde. Desde o primeiro momento da temporada, onde a gente teve a oportunidade de remontar uma ideia de jogo. Onde a gente teve a oportunidade de usar o Campeonato Paranaense pra preparação. E abandona a ideia do Campeonato Paranaense o mais rápido possível. Onde a gente não se reforça de maneira condizente com a temporada. Onde a gente não define um plano de jogo. Eu quero jogar sim em 2023. Então, assim... Ah, Tiago, mas por que você tá só falando isso agora? Porque eu acho que é o momento também. Sabe? Depois de uma derrota dura como foi contra o Coxa, se a gente não falar... E muitos dos erros a gente já falou ao longo da temporada. Óbvio que não foram só erros. Mas foram principalmente erros. Isso não faz com que eu ache que esteja tudo errado. Mas isso faz com que eu espero, no fundo do coração, que a diretoria do Atlético tenha aprendido com os erros. Que a gente não veja, como diria Cazuza, o futuro repetir o passado. Que a gente se reforce de maneira condizente. Que a gente entenda uma maneira de se jogar desde o início da temporada. Que a gente saiba definir prioridade. O Campeonato Paranaense não pode ser prioridade em relação às outras competições. Onde a gente tem um excesso de lesões e basicamente não consegue jogar com o time inteiro. Tu tá totalmente na razão de estar revoltado, torcedor. Tu tá totalmente na razão de estar revoltado. Ai, difícil, difícil. Faltam 13 jogos. A gente tem que tirar ânimo não sei da onde. Querendo ou não, o grupo tem que tirar ânimo não sei da onde. Eles pelo menos estão recebendo em dia, né? O que eu posso dizer pra vocês é que... 13 jogos vão demorar a passar. Porque é uma temporada de 2024 que passa muito por esses 13 jogos. Principalmente em questão de calendário. Ou a gente dá uma resposta agora, de imediato. Não tem mais como esperar 2023. A gente chegou no limite de 2023. A gente ainda tá esperando o grande momento do Atlético na temporada. Porque até agora são pílulas de esperança, né? São alguns pequenos momentos onde a gente acredita que a coisa vai pra frente. E no final das contas, decepção. Mas se a gente se decepciona agora, não vai ter Libertadores ano que vem? Quem sabe a gente joga uma Sul-Americana? Quem sabe não? Mas num ano onde se prometeu tanto, o Petralha deveria se comprometer com a torcida. Sei que ele tá numa situação médica, mas óbvio que os representantes do Petralha. Aguinaldo, Volpato, Rodrigo Gama, Monteiro. O Petralha deveriam se comprometer com a torcida porque o Petralha prometeu um centenário de glórias. O Petralha prometeu um centenário forte. E tudo leva a crer que essa promessa vai ficar pelo caminho. Eu já tinha falado que ia ficar pelo caminho. Mas eu não imaginei que ia ser tão decepcionante assim. Valeu, pessoal. Tamo junto a nós. O Petralha prometeu um centenário forte. O Petralha prometeu um centenário forte. Obrigado.